O que foi? Tirou o aparelho, filho. Ah! Tirou o aparelho, vó? O que é isso aí? Ah, meu Deus do céu. Olha o ano, ficou nele, não é claro? Ficou. Ah, de marinha. Tá, 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 tá. É seu, né? Oi! Mas quem que deu tudo isso? Olha aí, ó. Vovonese. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem vai comprar o boné do vovonese? Isso aí é pra vender, viu, senhor? Isso aí é pra vender. Isso aí é pra vender. Quem que deu, Caio? Eu mandei fazer. Hã? Eu mandei fazer. Você mandou fazer? É. Pra quê? Pra vender boné. Ô, Elza, escuta essa daí. Eu já escutei. Eu já escutei. Ô, Elza. Escuta essa daí, Elza. Vai amanhã, Abra. Pode deixar. Pode deixar. Eu mandei fazer. Aonde que você tá com a cabeça? É aí, em cima do pescoço. Mostra, vó, pra ele, ó. Vem aqui. Não, tá aqui em cima do pescoço, ó. Vem aqui. Vem aqui, irmão. Olha a cabecinha dele. Ei, irmão. Explica pra ele. Tá em cima do pescoço, a cabeça. Eu tava achando que era o Marcelo que tava gritando. Apaga essas lâmpadas aí. Tem três lâmpadas acesas. Ah, agora a gente tá preocupado com a lâmpada. Ficou bem inteiro que as duas lâmpadas acesas. Agora tá preocupado com a lâmpada. Três com duas. Ô, Cale. São cinco com cinco, seis, sete lâmpadas acesas. Ainda tem lá da área, tá acesa também. Tá apagada. Acesa é meu? Tá acesa e eu acendi. Não, eu vou lá, Zó. Ô, meu Deus. Eu vou lá. Ah, vó do céu. Não faz essa cara de bravo. Dá um beijinho nele que ele para de ficar assim. Vai que pega uma coisa ruim em mim. Olha lá, agora ele vai apagar tudo agora. Senta aí. Me fala pra mim quem que deu essas mulheres. Eu mandei fazer. Eu fiz quatrocentos. Eu vou vender boné. Ele mandou fazer. Pra vender o boné do vovô Nézio. Pra vender o boné? Isso. Quanto você vai vender cada um? Cinco reais. Duzentos e cinquenta. A cara dos dois. Agora eu te faço. Até a vó do ano. Agora eu te faço. Eu falei, então você não vai vender. Fala aqui pra mim. Vamos conversar com o gente. A dentadura enroscou agora. Vem, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vejo a hora que chega a hora da gente ir com a cama. Vai dormir, vó. Vai descansar. Hoje você fez um monte de coisa. Acabei de lavar a roupa lá pra estender. Não pode terminar amanhã? Vocês estão sem roupa? Não, tudo tá na última lavada já. Hum, eu estendo pra vó. Eu estendo pra vó. Tá bom? Já pode estender lá? Eu vou lá estender. Não, ainda não bateu. Não bateu ainda? Eu espero bater, então. Deixa bater lá, né? Eu já vou estender pra senhora. Aquele salgadinho que você fez hoje tá gostoso, hein? Acabou já, né? Tem ainda? Quantos? Deve ter só um, porque olha, tá muito bom. Não, tá bom. É mesmo? A Mayara e a André quase não comerem. Por quê? Que tá uma delícia. Rapaz, eu não perco essas firras por nada. Tá uma delícia. Ovô? Ovô? Agora ele ficou bravo com a gente, ó. Começou a balançar o pezinho. Ai, ai, ai. Olha lá, ó. A cara dele. Ui. Ui, irmão. Ô. O que que é isso, vó? O que que é isso? É titica. É titica. De boi bravo. Ah, rapaz, ele deu um... Agora que a gente não tá sabendo o que tá acontecendo. Cara, e por que que isso aqui é um chinelo? Por o aparelho. Vem cá. Por favor, cara. Não faz isso. Eu vou pegar lá, porque senão a gente não consegue conversar com você. Ah, vó, eu tô... Tô sem chinelo. Tem janta aí, vó? Tem janta aí? Tem. Eita. Ó, a coisa tá boa aqui hoje. Olha o que a vó fez, ó. Hum, hum. Tá delícia. Ela sempre fazia as suas esfilas pros nossos aniversários. Ela fazia... Esfilha pra todo mundo, sabe? Nossa. É uma benção. A gente tem uma avó... Que saiba fazer essas coisas gostosas, sabe? Vamos lá, pô. Hum. Segura pra mim. Peraí, se a mão tava onde? Peraí que eu não quis, você não viu? Mãe lavei a cabeça vai em duas semanas. Ó. Rapaz. A cabeça tá limpa, filho. Ontem terei todos os piores pra dentro. Tava lavando roupa? Tava. Ai, meu Deus. Se quiser ir em carro... Calma comigo. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Pronto, 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 pronto. Peraí, senta aí. Agora a gente vai conversar. Agora a gente vai falar sobre esse boné aí. Se escuta. Vem aqui. Eu quero que você me fala certo. Eu comprei. Mandei fazer 400 boné. Tá lá em casa. Boné? É. E eu quero ir lá. Eu vou lá ver agora. Vamos lá. Ah, vá, vá. Quero que você fale a verdade. Vamos lá. Então, e... E quanto custou? Foi em torno de uns 95 cada. Por quê? Não é pra mim saber. Por que que você fez um serviço desse? É tudo mentira o que você vem falando. Você não fala nada pra mim porque ele quer certo. É certo. Então, eu não quero nem saber. Não quer saber. Você tá perguntando? Eu não quero saber, não. Nem lhe fala pra mim. Nem nada, nada, nada. Você só vem com mentira. Eu tô falando. Eu tô falando. Aí, ó. Comprei aí, ó. E a gente vai vender os boné agora. Vai vender pro Brasil todo. Ah, vá. Larga a mão desse bobo, rapaz. Larga a mão de você gastar dinheiro à toa. Você não pensa no que você gasta. Calma, não é assim. É, é. Onde que se viu uma coisa dessa? Que coisa? Ah, tem a troca. Eu não falo. Não vem com... 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 Conversa besta comigo. Não vem com... Conversa de gente que presta. Eu não presto? Você começando desse jeito? Não presta. Por quê? Porque você vem aqui só me mentir. Pega o boné pra você ver. Pega aqui o boné. Pega o boné pra você ver. Pega um aqui. Pega um aí. Pega um, boné. Pega o quê? Pra quê? Que eu vou fazer com essa imundice? Vê se você aprova esse boné. Ah, vai. Toma banho. Ó. Ó, não. Pera aí, então. Faz o seguinte. Põe um na cabeça. Pra nós ver como é que fica. É. Amanhã eu ponho. Põe um só. Ah, vai que eu acompanho, rapaz. Vem com coisa. Com conversa séria, conversa boa pra gente. Não vem com mentira. Só mentira, 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 mentira. Não, não. Não pode ser assim, não. Eu já te avisei você umas várias vezes. E agora eu tô te avisando outra vez. Você para que você tem coisa de mentir pra gente. Que você ganha muito mais. Mas eu comprei os boné. Eu vou vender os boné. Eu tô falando a verdade. Você não acredita? É porque eu falo toda hora. Eu falo mentira. Aí quando eu falo a verdade, você não acredita. É lógico que você só fala mentira. Aí. Tá vendo? É isso, então. Então tá bom. Não, ó. Olha aqui, ó. Pega um boné aqui. Ó. Põe na cabeça aí. Eu não quero pôr isso aí na cabeça, rapaz. Pra gente ver como é que vai ficar. Eu não quero saber isso aí, não. Pra gente ver como é que vai ficar, entendeu? Esses daqui é pra você aqui, ó. O tio Liscar, Lamar, também vai pegar aqui, ó. Ó. Põe um aí. Ó. Ó. O quê? Coloca pra mim ver como é que vai ficar. Tem que fechar atrás. Tchau, ó. Tchau. Tchau.